Meire Neves, tenho 53 anos, entrei no programa com 69 quilos e 900 gramas. Em 5 meses perdi 18 quilos e 600 e hoje, um ano depois, estou com 49 quilos e 600. E aí vocês me perguntam, como você conseguiu tudo isso tendo hipotiroidismo? Vou te responder. Estava desesperada, procurando uma solução para o meu problema. Olhava no espelho, não me reconhecia. Foi quando eu pedi a Deus uma direção. Falei, Senhor, tenha misericórdia de mim. Sozinha eu não vou conseguir. E esse programa para mim, olha, foi um divisor de águas. E hoje, gente, eu só tenho a agradecer a esse programa que muito fez por mim. Não posso nem dizer que estava vivendo, estava sobrevivendo. Porque era uma dor aqui, era uma dor ali, insônia, calorão, fadiga. Eu não sabia mais o que era uma noite de sono tranquila. Então, gente, estou muito feliz. Eu super indico esse programa magra para você que está passando pela mesma situação que eu. Super recomendo. Doutora Wanderlei é uma linda. O time dos sonhos maravilhoso. 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 Olhe.